Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Corrêa, professor de direito processual civil e estou aqui nesse preparatório do exame de ordem para trabalhar com mais um teminha importante, o tema partes e procuradores. Então, para te situar do ponto de vista legislativo, do artigo 70 ao 81 e 103 ao 107 do Código de Processo Civil. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho algumas noções sobre as partes e também falar sobre os procuradores, sobre os advogados, tema sempre importante, principalmente para o exame de ordem. Se você vai fazer um concurso público, por exemplo, que envolva processo civil, o tema dos procuradores raramente cai. Agora, no exame de ordem, sem dúvida nenhuma, é um tema bastante importante. Então, a primeira coisa, partes. Quem são partes? As partes a gente chama de sujeitos parciais do processo, como o próprio nome diz. São partes porque são parciais. E aí, olha o que o artigo 70 traz para a gente. O artigo 70 vai dizer que toda pessoa que se encontre no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Anota para mim uma coisa. Essa capacidade para estar em juízo também é conhecida como capacidade processual. Então, ele pode estar em juízo. Tá, professor. Então, a pessoa que se encontra no exercício dos seus direitos, ou seja, aquele que seja plenamente capaz do ponto de vista civil. Agora, professor, a tua filha, Gabrielinha, 10 meses de idade. A Gabrielinha, ela pode ser parte? Pode. Ser parte, ela pode. Mas ela não pode estar em juízo. Ela precisa estar representada por mim ou pela Bruna, que é a mãe dela. Tá? Então, não confunda capacidade de ser parte com capacidade processual. Capacidade processual é a capacidade de estar em juízo. Ou seja, aqueles que são plenamente capazes podem estar em juízo. Agora, quem pode ser parte, professor? Todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. Todas as pessoas físicas, todas as pessoas jurídicas, e inclusive aquilo que a gente chama de entes despersonalizados. Aquelas pessoas que não detêm personalidade jurídica, mas podem ser partes em processo judicial. Exemplo, um condomínio. Condomínio, apesar de ter CNPJ, não tem personalidade jurídica própria. O condomínio, ele é, tem CNPJ por questões tributárias, mas ele não é uma pessoa jurídica. O espólio, a massa falida, uma sociedade sem personalidade jurídica, uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa, eles são entes sem personalidade jurídica. Mas podem ser partes. O STJ, inclusive, já usou a seguinte expressão, dizendo que, apesar de não terem personalidade jurídica, estes entes que eu acabei de mencionar, possuem personalidade judiciária, ou seja, podem estar em juízo. Repito, mesmo não tendo personalidade jurídica. Vamos avançar. E aí eu coloco nessa informação, em resumo, todo mundo pode ser parte, e aqueles que não têm a capacidade, estarão representados ou assistidos. Gabrielinha, 10 meses, menos de um ano, absolutamente incapaz. Ela é capaz de me causar amor eterno, sim, mas do ponto de vista civil é incapaz, então ela tem que estar representada em juízo. Agora imagine quando a Gabriela tiver 16 anos, ai meu Deus, já vou estar sofrendo, adolescente, querendo brigar com tudo, querendo mudar o mundo, revoltada comigo, revoltada com o pai, que tem ciúme da filha. E aí? Ela é incapaz? É. Mas com 16 anos, até que ela faça os 18, antes de fazer, portanto, ela é relativamente incapaz. Ela pode estar em juízo? Pode. Mas ela precisa estar assistida. Então, em resumo, todo mundo pode ser parte, mas os incapazes precisam, para estar em juízo, representados ou assistidos, a depender se a incapacidade é absoluta ou relativa. Tá? Agora, imagine que em dado processo judicial, o juiz note que uma das partes é incapaz. Ou que uma das partes não está devidamente representada. vamos pegar uma pessoa jurídica? Professor, pessoa jurídica pode estar em juízo? Sim. Ela vai lá e passa uma procuração para um advogado atuar para ela no processo. Sim, sim. Mas aí, lendo a procuração, o juiz nota que quem assinou não é o diretor da empresa, não é o administrador da empresa. Em resumo, quem assinou não poderia assinar a procuração. O que ele faz? Ele vai acabar com esse processo? Não. Lembra lá das aulas de... da primeira aula que eu dei para você, que você assistiu? Normas fundamentais do processo civil, o princípio da cooperação. O juiz tem o dever de prevenir que isso ocorra. Então, ele vai dizer o quê? Peraí. O cara que assinou aqui não podia ter assinado. Então, eu vou suspender o processo e vou te dar um prazo para regularizar o problema. É isso? É isso. Então, sempre que tiver uma incapacidade, um defeito na representação, o juiz suspende o processo e concede um prazo. De quantos dias, professor? A lei não fala, mas a lei fala um prazo razoável para que este problema, para que este vício seja corrigido, seja um vício sanado. Se corrigiu, beleza, o processo segue normalmente. Se não corrigiu, haverá consequências. Que tipo de consequência? Tá? Olha lá. Eu indico para você. Descumprida a determinação, então, não foi corrigido o vício. Caso o processo esteja na instância originária. Então, não tem recurso. Está no início. O processo será extinto se a providência couber o autor. Então, o problema da representação envolve o autor. Dei prazo para ele corrigir, não corrigiu, vou extinguir. B. O réu será considerado o revel se a providência lhe couber. Quer dizer o seguinte, se o problema é com o réu e ele não arruma, ele é considerado o revel. O processo vai continuar dali para frente sem ninguém avisar nada a ele. O processo vai seguir como se ele não existisse. Porque ele não tem advogado, porque ele está com um problema na representação dele. ou se, terceiro, se o problema está com um terceiro que veio ajudar no processo, aí ou o processo será extinto, se ele veio ajudar o autor, ou, segundo o caso, se ele veio ajudar o réu, também será considerado revel. Vai depender do polo em que ele está atuando. Agora, se isso estiver em fase recursal, como recursal? Olha ali, ó. Tribunal de Justiça, o teu processo está. Tribunal Regional Federal, ou Tribunal Superior, STJ ou STF. O que faz? O relator não conhecerá do recurso se a providência cabia ao recorrente. Então, você apresentou um recurso com esse problema. Está faltando coisa aqui. Está irregular. Suspende, te dá um prazo para regularizar. Não regularizou, recurso não é conhecido. Não é conhecido, ou seja, não se analisa o mérito dele. Ou, se for o recorrido, a parte contrária ao recurso, o que acontece? O recurso não é conhecido? Claro que não. O recurso segue. Só que as contrarrazões, a resposta ao recurso que foi apresentada, essa será retirada dos autos. Ou, o termo que a lei usa será desentranhada. Desentranhada é retirar aquela peça do processo e ela não será considerada para nenhuma finalidade. Beleza? E agora, procuradores. Procuradores, aqui, para te facilitar, pensa na figura do advogado. Por quê? Gente, seguinte, o meu irmão, Marco, tem quase 40 anos. Ele é capaz? É. Então, ele pode ser parte? Pode. E estar em juízo? Sim, plenamente capaz. Mas ele é formado em jornalismo, ele não é formado em direito. Ele não é bacharel em direito e muito menos advogado. Quando ele vai para um processo judicial, ele não pode sozinho. Ele precisa estar representado judicialmente. Por quem? Por um advogado. Por um procurador. Agora, por que eu uso o termo procurador? Porque a representação que ele vai dar para um advogado, imagine que ele diga assim, Guilherme, eu quero que você seja meu advogado. Tá bom. Mas a lei, em nenhum momento disse que eu te represento, Marco. Então, você precisa me dar poderes para que eu te represente. Certo? Certo. E esses poderes você me dá por meio de um documento chamado de procuração. por isso eu estou atuando em seu nome mediante uma procuração. Por isso é que eu sou o procurador. Agora, existem situações em que a atuação decorre da lei. Exemplo, o procurador do estado. O governador do estado não dá uma procuração para o procurador do estado. Não. A lei diz que o procurador do estado representa o estado. Então, ele não precisa de procuração. tá? Agora, professor, você, Guilherme, é advogado. Sim. Você pode advogar em seu próprio nome? Posso. É o que a gente chama de advocacia em causa própria. Vale a pena? Não. Não recomendo, mas eu posso. Nesse caso, eu preciso de procuração? Não, né? Eu não vou juntar uma procuração de mim para mim mesmo. É até estranho. Então, nos casos em que a parte do advogado atua em causa própria, obviamente, é dispensada a procuração. E aí, você deve estar em casa pensando, esse Guilherme não sabe de nada, esse Guilherme está enganando, porque eu já ouvi dizer que a parte, muitas vezes, pode ir ao judiciário sem advogado. Pode, tá? Mas isso é excepcional. Só quando a lei expressamente autorizar, e eu vou te dar o exemplo clássico que interessa aqui para o processo civil, que são as causas dos juizados especiais cíveis e estaduais de até 20 salários mínimos. Mas, não se esqueça, o juizado se rege por lei especial a 9.099. Estou trabalhando com você aqui, o código de processo civil é outra coisa. Tá? Agora, sobre esse tema procuração, o que a gente precisa lembrar? É óbvio que se eu vou representar o meu irmão, eu preciso comprovar para o juiz que eu tenho os poderes para representá-lo. É por isso que a lei vai dizer que o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Então, eu não posso lá dizer eu sou advogado do Marco, estou aqui. Tá? Amigo, cadê a procuração? Eu não posso. Agora, eu posso atuar sem a procuração quando a situação for urgente. Olha lá. Salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição ou para praticar ato considerado urgente. A lei disse mais do que precisava dizer aqui. Gente, quando eu coloco para praticar ato urgente, engloba tudo isso. Porque evitar preclusão, evitar decadência, evitar prescrição, é óbvio que é uma atuação urgente. Nesses casos, não vou precisar de procuração então. Beleza? Agora, não precisa nunca? Não. Não precisa naquele momento. Às vezes, o troço é tão urgente que você não conseguiu obter do seu cliente a procuração. Mas você tem que trazer. Quando? Num prazo. Olha o que diz a lei. Nessas hipóteses, o advogado deverá, independentemente de calção, isso já caiu na O.B., dizendo que você poderia atuar sem procuração, deixando uma garantia. Não. Não precisa de nada. Você vai trazer nos 15 dias seguintes. Podem ser prorrogados por mais 15 dias. Essa procuração. E se você não trouxer? Olha lá. O ato não ratificado, que é aquele ato que você realizou e não trouxe a procuração depois, provando que você atuou em nome da pessoa, será considerado ineficaz, respondendo o advogado pelas despesas. Imagine um exemplo. Eu apresento um recurso para o meu irmão no último dia do prazo. Eu digo, juiz, juiz, não trouxe procuração, porque o advogado do meu irmão não era eu. Era outra pessoa que desapareceu. E ele me liga desesperado, ele está numa viagem fora do Brasil, dizendo que o advogado dele sumiu e ele sabe que não tem recurso e eu fiz o recurso agora. Beleza, é urgente, é urgente, mas eu tenho 15 dias para apresentar e eu já digo, juiz, quero que prorrogue o prazo, porque ele está viajando e vai demorar para voltar. O juiz, ok, te dou 30 dias para você trazer. Não trago nos 30. O que acontece com o recurso que eu fiz? Não vale nada. E eventual prejuízo que o meu irmão tenha, em princípio, eu que vou ter que atuar. Ele vai dizer assim para mim, ô, você que apresentou o recurso, arque com os custos, porque você não trouxe procuração. Então, quando você for advogar para alguém, porque em breve você vai estar com a carteirinha rosa na tua mão e vai começar a advogar e o cara diz, atua para mim mesmo sem procuração? Diz, não. Por escrito, então me diga que você está pedindo isso, porque no futuro se der alguma zica, alguma coisa errada e você querer dizer que eu tenho que ser responsável pelos danos que você teve porque eu não juntei procuração, quero que você esteja ciente, quero que você esteja consciente do que você está fazendo para que eu não seja prejudicado com isso daí, tá? Agora, cuidado com o seguinte, professor, eu já ouvi uma expressão, mandato, é a mesma coisa? O mandato é o contrato, mandato com T, tá? Claro, mandato do direito civil, é um contrato onde você tem o mandante e o mandatário, mandante é o cliente, o mandatário é o advogado, esse mandato não é só judicial, ele pode ser judicial, mas o documento que instrumentaliza o mandato, que demonstra que existem esses poderes entre mandante e mandatário, a gente chama de procuração, então a expressão instrumento do mandato, ela é sinônima da expressão procuração, então sempre, sempre, sempre que você ouvir a expressão instrumento do mandato, saiba que aquilo significa procuração, é a mesma coisa, tá? Sobre a procuração, vamos ver algumas observações que me parecem pertinentes aqui, primeira delas, pode ser autorgada por um instrumento público ou particular, o que que é isso? Eu posso fazer uma procuração no cartório? Posso, mas eu sou obrigado? Não, posso fazer no escritório, instrumento público, feito num tabelionato, particular, fora dele, tá? Não necessita de reconhecimento, de firma, não precisa, ah, mas tem um juiz aqui na comarca que eu moro que exige, porque ele quer, porque a lei não exige o reconhecimento de firma, pode ser assinada, inclusive, de forma eletrônica, tá? Então, num sistema em que nós temos processo eletrônico, é evidente que essa assinatura também pode ser feita de forma digital, tá? O que mais? Olha lá, deverá constar o nome do advogado, o número de inscrição, então eu, Guilherme Augusto Bittencourt Corrêa, meu número de inscrição, OAB Paraná, 45055, e o endereço do advogado. Todos esses elementos devem constar da procuração, tá? e no caso de pertencer a uma sociedade, também os dados da sociedade. Então, Guilherme é sócio de uma sociedade. Indica, Guilherme, sócio da sociedade, tal, com inscrição no número da ordem, tal, com endereço em tal local. Professor, dúvida, dúvida cruel, a sociedade também tem número? Tem, se ela é regular, ela tem. se você conhece alguém que tem uma sociedade de advogados e você fala assim, ó, número da ordem, ah, a sociedade não tem número, é porque ela é irregular. Toda sociedade de advogados regular, perante, regular, é registrada na OAB, ela tem uma numeração, tá? Então, eu tinha uma sociedade de advogados aqui em Curitiba, o número era 2, 3, 3, 3, então, 2.333, e a minha OAB é 45.055, por quê? Porque tem muito menos sociedades do que advogados atuando, tá? E é válida para todo o processo, salvo disposição expressa em sentido contrário na própria procuração. Então, eu fiz uma procuração quando entrei com a ação. Posso usar a mesma para recorrer? Claro que sim. Posso usar a mesma para fazer uma sustentação oral no tribunal? Pode. Quando eu for executar a sentença, a procuração continua valendo? Sim. Agora, muitas vezes, ocorre o seguinte, eu uma vez, um cliente de um amigo meu que mora numa cidade do interior, falou, Guilherme, o cara precisa fazer uma audiência, ele quer fazer acordo nessa audiência, só que ele não quer ir sozinho. E eu ir daqui para lá, para Curitiba, para fazer, é caro para ele. Você não quer ir? O cara fez uma conta de quanto eu ia gastar para ir de avião. Talvez o que eu gaste para ir de avião, você cobraia de horários. Ele me falou, eu aceito. O cliente me deu uma procuração. Só que eu disse, é para a audiência, esse valor. Sim, vai acabar hoje. Tá bom. Mesmo assim, fiz uma procuração e deixando claro, estou representando ele, o outorgante, exclusivamente na audiência. Ponto. Acabou a audiência, eu não sou advogado dele. como você pode fazer uma procuração, dizendo, procuração exclusivamente para a fase de conhecimento em primeiro grau. Chegou em segundo grau, novo contrato, nova procuração. Se não falar nada, presume que é para todo o processo, até que se encerre completamente a discussão. Tá? Agora, discussões. Sempre que a gente ouve procuração, a gente fica meio com medo, né? Pô, o cara vai realizar uns atos no meu nome. Aí você lembra de algumas novelas, tinha uma novela da Globo antigamente, Sou Meio Noveleiro, que a mulher lá pegou a procuração, ela era a secretária do médico famosão, que era o Antônio Fagundes na novela. Ela é uma moça bonita, nova, não lembro o nome dela agora, na vida real. Mas depois ela fez outra novela, que era A Toia, vocês vão lembrar talvez, professora é noveleiro pra caramba. E aí, ela pegou uma procuração dele e ela vendeu o patrimônio dele todo. Foi deixando ele cego, com os medicamentos lá. Mulher maluca. É dessa que a gente tá falando? Poderia ser, mas não é. A procuração judicial, conhecida também como procuração adjudícia, é aquela procuração para representação em geral no foro. Representação em geral no juízo. Então, com essa procuração, eu posso juizar a demanda, eu posso fazer uma defesa, eu posso comparecer à audiência em teu nome, eu posso falar com o juiz em teu nome, eu posso fazer um recurso em teu nome, eu posso iniciar a execução em teu nome, e assim por diante. Agora, eu posso fazer um acordo em teu nome com essa procuração em geral? Não. Eu posso confessar um fato em teu nome com essa procuração em geral? Não. Eu posso receber citação por você? Não. Eu posso reconhecer o pedido do autor se a gente for réu? Não. Eu posso desistir da demanda em teu nome? Também não. Professor, mas eu já vi advogado desistir da ação. Eu já vi advogado confessar fato por petição. Eu já vi advogado reconhecer o pedido do autor. E eu já vi advogado e vejo todo dia fazer acordo em nome do autor. Eu já vi e já fiz isso. Contra a lei? Não. Porque a lei é muito clara. Tudo isso que eu disse pra você, olha aqui, reconhecer a procedência, receber citação, confessar, transigir, desistir, receber valor, dar quitação, tudo isso são poderes especiais que podem ser concedidos, mas que não decorrem automaticamente da procuração em geral. Então se eu fizer uma procuração dizendo procuração ad judícia, conferindo os poderes gerais de representação ao advogado Guilherme Augusto Bintecur Correia, endereço tal, número tal, ponto, acabou ali, eu não posso receber citação por esse cara, eu não posso confessar, eu não posso receber valor e assim por diante. Agora eu posso fazer uma procuração assim, poderes gerais de representação para o foro e poderes especiais para receber valores, levantar alvará, dar quitação, desistir, confessar, todos esses poderes que não poderiam fazer parte da cláusula geral podem ser incluídos. O que eu quero dizer é que eu posso ter uma procuração com tudo isso, mas eu preciso especificar esses poderes. beleza? Tranquilos? Vamos avançar, vamos seguir que o tema é longo. Deveres das partes e dos procuradores. Gente, o artigo 77, ele digamos que traz um dever de conduta não só para a parte de procurador, para todo mundo que participa do processo, tá? Então ele vai dizer lá, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Não seria o contrário, né? Dois, não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que estão destituídas de fundamento. Então você se defende sabendo que é uma bobagem que você está se defendendo, teu fundamento é horrível ou pede algo com base no fundamento igualmente horrível também. Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Vejam que são coisas meio óbvias, né? Pô, é óbvio que o código não vai dizer para eu pedir para produzir uma prova inútil. Ele vai pedir justamente que eu faça o contrário. Tudo decorrente da boa-fé. Aí, L4, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ao final e não criar embaraço à sua efetivação. É a ideia de que eu deva cumprir a decisão judicial. O juiz mandou fazer, princípio, devo cumprir. E aí, só uma uma destaque aqui, ó. O juiz deve alertar que o desrespeito a esse dever pode configurar ato a tentatória à dignidade da justiça sujeita à multa. Então, ele vai dizer, ó, cumpra a decisão aí, senão eu posso te multar porque isso viola, isso vai contra a dignidade da justiça. quinto, declinar no primeiro momento que lhes couber falar nos autos o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Ora, mostra onde você está, sua localização, para que a gente possa se comunicar. Mudou de endereço? Avisa também. E seis, não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Neste caso, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo ainda proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado sem prejuízo da fixação. E mesma coisa, o juiz deve alertar. O que é isso? O atentado, professor? Imagine que você esteja fazendo uma obra e que esteja invadindo o meu terreno. Eu entro com uma ação para paralisar a tua obra. Vem uma ordem judicial e diz assim, paralise a obra. Vai lá um oficial de justiça. Meu amigo, precisamos paralisar a obra. Tem uma ordem judicial aqui. Qual que é o teu dever? Cumprir? Sim, cumprir. Aí você no primeiro dia fala. Beleza. Aí você fala com um amigo teu, que é advogado, mas é aqueles advogados, sabe, né? Não estuda direito, nem sabe como passou no exame de ordem. Cara, e aí o que eu faço? Faz nada, continua a obra. Depois que acabar, quero ver eles demolirem. Aí você vai lá e faz. A partir do momento que você descumpriu a ordem e continuou uma obra, aí você continua chegando no final e diz, olha, juiz, era para paralisar, mas a obra já está pronta. Juiz, pronto, uma obra. O senhor continuou inovando, inovando o estado de fato. Nós tínhamos uma obra em construção, o senhor prosseguiu, mudou o fato de forma ilegal, porque tinha uma ordem para paralisar. Eu vou mandar que se volte do jeito que estava, além do senhor tomar multa, tá? Então, é uma postura que, evidentemente, a parte não pode tomar no processo. Agora, rola a multa? Rola a multa. A multa aqui é por ato atentatório à dignidade da justiça. Pô, você foi contra uma ordem jurisdicional. E essa multa será de até 20% sobre o valor da causa. E quando o valor for muito baixo, tá? Ou inestimável, a multa pode ser em até 10 vezes o salário mínimo. E aqui o detalhe. Esta multa não vai para a parte contrária, vai para o estado. Se for justiça estadual, vai para o estado. Se for justiça federal, vai para a união. E se não pagar, olha lá o que está escrito, isso será inscrito como dívida ativa. O que é isso? Vai poder virar no futuro uma execução fiscal. Diferente disso, tá? Ah, e claro, né? Essa multa, olha ali, ó. Ela não será aplicada aos advogados públicos ou privados, aos membros da defensoria pública e o MP. Já que essas instituições, a OAB, por exemplo, a Procuradoria do Estado, do Ministério Público, tem meios de disciplinarmente punir esse povo. Então, essa multa normalmente vai para as partes, tá? Agora, além dessa proibição, a gente tem a proibição do artigo 78 aqui, que é uma ideia de um certo decoro no exercício da advocacia. E talvez, se puxar pela memória, nós tivemos um fato no Brasil, claro, já faz algum tempo, mas que retratou bem isso aqui. Teve um julgamento de um caso no Supremo Tribunal Federal, na época do Mensalão, em que um advogado utilizou-se da tribuna para sustentar oralmente as razões, num caso que não era do Mensalão, mas para falar mal do judiciário, falar mal especificamente do Joaquim Barbosa na época. E o Joaquim Barbosa falou, se o senhor prosseguir, eu vou cortar a sua palavra. E ele cortou. E aí foi aquele rebuliço. Na verdade, o juiz fez o que pode fazer. Porque a lei vai dizer o seguinte, que você não pode se valer de expressões ofensivas, nem por escrito e nem verbalmente. Se usou as expressões por escrito, o juiz vai mandar arriscar dos autos, vai mandar anular aquilo ali. E se é oralmente, o juiz vai dizer, ó, o senhor está ofendendo aí a outra parte, ou o advogado, ou até o próprio juízo, nesse caso, se o senhor prosseguir, eu vou ter que lhe caçar a palavra. Pode acontecer isso sem dúvida nenhuma. Tá? Agora, professor, quando o cara fala uns troços de mim, por exemplo, o advogado da parte me xingou de ladrão. O advogado da parte me xingou de ladrão. Dizendo que eu sou bandido, que eu sou sem vergonha, que eu sou mau caráter. Ele vai lá e manda arriscar, sim ou não? Sim. Mas eu, professor, quero uma indenização desse cara. Quero entrar com uma ação contra ele, porque ele me ofendeu. Posso? Pode sim, sem nenhum problema. Só que aí, cuidado. Como é que eu vou provar que ele me xingou? Se está tudo riscado lá. A lei vai dizer que nesses casos, o juiz pode fornecer uma certidão para você, dizendo que constava lá justamente para que você possa ajuizar uma demanda. E aí, só para fechar, essa multa que a gente viu ali do artigo 77, ela não se confunde com a multa do artigo 81. No artigo 81 do código, a gente tem a chamada multa, as responsabilidades por dano processual, que tem a ver com litigância de má-fé, que tem a ver com condutas que você faz e não prejudica o juízo, mas prejudica a parte contrária. E aí, esta multa, sim, vai para a parte contrária e não para o Estado. E esta multa não será de até 20%. A lei diz que nesse caso, a multa será superior a 1 e inferior a 10%. E além da multa, ainda pode-se ter uma indenização pelos danos causados. Então, quando você vai contra a dignidade da justiça, multa de até 20%, revertida ao Estado. Quando você litiga de má-fé e prejudica a outra parte, indenização, mais uma multa acima de 1%, abaixo de 10% e essa multa é revertida para a parte contrária. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer para você sobre as partes e os procuradores. Um grande abraço, continue estudando e até mais.